A primeira dica é, evite o consumo alto de produtos industrializados, porque eles podem aumentar a oleosidade da sua pele, fazendo com que essa oleosidade cause o aumento de espinhas e águas. A segunda dica é, se você possui uma pele oleosa, o ideal é lavar a sua pele duas vezes ao dia, porque a pele suja também causa a proliferação de acne. Então é muito importante você lavar com produtos especializados para pele acneica ou oleosa. A terceira e última dica é uma dica valiosíssima. Existem produtos no mercado que ajudam a reduzir a sua espinha até 8 horas. É um gelzinho que você passa e aí ela ajuda a reduzir a espinha. Mas se você tem um evento muito perto e surgiu aquela espinha e você não sabe o que fazer, aí você opta pela boa e velha maquiagem. Bom meninas, e aí, vocês gostaram das dicas? Eu espero que sim. Um beijo e até a próxima!